Ribeiro, olha, quem se pronunciou sobre a ação da polícia ontem no Rio de Janeiro foi a deputada Natália Bonavides. Ela está indignada com a ação policial lá no Rio de Janeiro, ela acha que esse momento que aconteceu ontem, o sequestro, deve primeiro prevalecer a questão da vida da pessoa, que tem que ser um momento que tem que ser enfrentado com serenidade, não pode ter comemoração, e ela está praticamente recriminando a ação policial lá no Rio de Janeiro. Deputada, você podia pegar a verba de gabinete e seu salário e fazer uma entidade aqui no Natal, aqui na capital, para abrigar os criminosos, para a senhora ressocializar eles, com essa atenção que a senhora tem, esse cuidado com o criminoso que a senhora tem, com as vidas humanas, quem sabe se não vai ser muito mais eficiente esse trabalho da senhora do que a ressocialização bancada pelo poder público. Fica a dica para a senhora aí, pegar a verba que a senhora tem, em vez de estar investindo em acampamento do MST, está fazendo divulgação do seu mandato, cria aqui, constrói um centro de ressocialização para bandido, doutor. Deputada, e aí a senhora, quem sabe, não tem um trabalho de expertise que vira modelo para o mundo, né, deputada? Fica a dica aqui do BG.